O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Rompe ferro é caboclo, valente, rebenta a corrente, meu pai Oxalá Rompe ferro é cacique de trigo, derrota o inimigo do lado de lá Rompe ferro é caboclo, valente, rebenta a corrente, meu pai Oxalá Rompe ferro é cacique de trigo, derrota o inimigo do lado de lá O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Rompe ferro é caboclo, valente, rebenta a corrente, meu pai Oxalá Rompe ferro é cacique de trigo, derrota o inimigo do lado de lá Rompe ferro é caboclo, valente, rebenta a corrente, meu pai Oxalá Rompe ferro é cacique de trigo, derrota o inimigo do lado de lá O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda O dono da mata é Oxóssi, protetor dos caboclos de Umbanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Aie, aie, rompe ferro é quem vence e demanda Sarazá, o caboclo da Matavira sabe que o caboclo rompimado